Fala aí galera, entro bom? Aqui tem o Gustavo Ale Gabriel Polino e vamos para mais um vídeo desse canal seguindo aqui com Tales of Wind, ok? Um jogo que eu particularmente acho maneiro e a gente vai meio que gravar ele ó, aí tem quatro classes, cada classe tem dois tipos de caminhos de promoção, tá? Onde você pode ver ó, tem o primeiro aqui que é o guerreiro e aí tem ele na opção desert, tá? Acho muito da hora e tem ele na opção paladino paladino acho que deu uma travada vai meu filho, muda pra paladino travou geral aí paladino eu particularmente achei muito foda, espada e escudo acho da hora demais aí temos aqui o mago aí temos ele piromante ó fica dando um estilo de pistola mágica, muito louco e o mago de gelo não menos importante ó, também é muito maneiro ó vários vários rebolês aí tem o clérigo aqui que eu achei assim, eu achei maneiro, tá? no geral acho maneiro tem a opção dele do sacerdote que é da horinha, ó todo no paranauê e tem a opção dele tá cortado aqui os nomes eu não sei porquê que é o druide é o druida, entendeu? só que o druida aqui é um é um arco muito louco eu achei bem da hora bem da hora mesmo não menos importante o assassino que eu achei muito foda muito foda o primeiro é esse aqui que não explica bem direito o que que ele é mas ele é muito maneirinho e tem o ninja que eu também achei muito foda olha isso olha mano tem toda a pirotecnia eu achei bem da horinha mas eu vou jogar de clérigo tá? porque eu vou tentar pegar o druida porque o druida tem um arco e eu achei muito da hora então eu vou jogar de druida ok? criar aqui a classe masculina né? botar próximo aí aqui tem a opção de você estar botando mudando aqui o avatar de vocês ó tem assim tem a parte do avatar é bem legal eu vou botar esse esse de nu aqui eu sei lá o que que é isso aí tem a opção de você mudar o estilo do seu cabelo ó olha que bonitão hum vou botar esse aqui aí você muda a cor do cabelo já que eu sou meio verde eu vou botar verde segundo os olhos mais meiguinho mais mais piroleiro soneca esse aqui é mais soneca meio dark e aqui a cor do olho vou botar verde também isso aqui eu não sei o que que é mas eu vou botar marcar isso aqui eu vou botar o nosso nome aqui né? the one não apareceu mas deve estar aqui começar a aventura vou tentar mudar a configuração dentro do jogo porque vocês perceberam que não está aparecendo algumas letras ó ficou como the one mesmo e eu quero entender porque que isso não está acontecendo é o jogo é parcialmente em português eu digo parcialmente porque logo na introdução não assim que você entra não dentro do jogo mas assim quando você inicia o jogo algumas palavras estão numa linguagem que eu desconheço mas pelo que eu estava jogando no celular ele é ele é legal assim a parte de tradução dele foi até que bem feita entendeu? é um jogo consideravelmente bom ele não é muito antigo pelo contrário foi feita bastante propaganda dele e pelo menos assim eu achei viu? fica aparecendo poucas poucas informações deixa eu carregar o jogo para a gente ter uma noção do que do que está acontecendo e porque está dando esse lag ó tem toda uma historinha que não sei o que que eu não lerei pula tá meu filho eu estou rodando isso aqui deixa eu entender aqui tira isso 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 daqui hum tira isso daqui aqui aqui e aqui pronto salvar aqui fecha vamos ver se agora vai agora foi tá meio tortão que eu queria que tivesse um pouco mais mais redonde deixa eu ver se eu configuro aqui configurações avançadas e deixa eu fechar aqui deixa eu fechar aqui tá aí agora sim pronto se eu salvar fechar agora deixa eu ver se agora agora tá liso pronto estamos aqui ele manda a gente ficar andando igual um babaca porque o jogo gosta disso você ataca batendo aqui vem o XP aqui maroto ganhei a arminha rapaz ó segue o sistema de CB no caso é mais ou menos quanto você de acordo com o que você vai ficando mais forte vai aumentando como se fosse o seu power entendeu vamos meio que mostrar quanto você tem de poder isso é até bom de certa forma cara qual é a diferença absurda de HP pra mana que eu tenho eu tenho 45 de HP e tenho 1000 de mana isso é muito desproporcional aqui ele informa que eu peguei na minha primeira habilidade pronto bateu um bichinho obtive um paranauê agora eu ponto olha que interessante posso cortar árvores pra transformar elas em legal tá pulo não quero ficar posso me jogar? não é interessante né se pudesse me jogar ah eu posso mirar pra onde eu quero soltar a magia ah interessante legal se você clicar nela também funciona ela direciona pro alvo mais próximo isso ó ganhou um goro ó sistema de carta mano isso aqui eu achei até legal as cartas vão no seu equipamento no momento eu só tenho armadura armadura arma e luva então obviamente só vou poder colocar as cartas ah nesses equipamentos específicos eu achei bem da hora ó fica ali um sistemazinha de carta ali embaixo provavelmente ela me deve me dar algum tipo de atributo que por por conta de o que que é isso aqui aqui configurações vou botar gráfico médio ok confirmar você mudar de mapa ou reiniciar o jogo tá aqui ocultar outros jogadores deixa eu ver o que mais temos aqui sistema de som tá desligado bloquem a mensagem toque o solo para se mover parece legal aí combate tá tudo aqui NPCs alvos ambos NPC primeiro jogadores primeiro não só a parte gráfica mesmo que precisava mexer mas vamos ver se isso vai melhorar pelo menos aqui em cima em algumas mensagens já aparece todas as letras só não entendi deixa eu ver se é capaz do idioma ela tá em português certinho e eu hein que doideira confirmar tá vamos lá né agora apareceu o meu nome olha apareceu o restante do meu HP pronto aqui olha a gente andando no tronco mano olha que viagem assim o jogo é muito bem desenhado tá eu particularmente gostei bastante a gente pode mesmo mover isso aqui olha eu tô movendo eu tô movendo ou isso aqui tá movendo sozinho é a coisa da minha cabeça é a coisa da minha cabeça a oração da natureza agora eu posso me curar o jogo em si eu particularmente achei ele bem maneiro ainda mais porque a questão do tem um William aqui comigo a questão de ele ser todo em português esse é um jogo assim pra você que joga Asa de Cristal que você acompanha meu canal e veja Asa de Cristal ele é um jogo bem parecido tá ele é bem parecido ele é meio RPG com move click pelo mouse tá não quero conversar com esse povo não então a única diferença que você ou você pode se mover com o mouse ó tá um bichinho onde você pode se mexer com o mouse ou então você tem a opção de andar pelo teclado essa parte não tem no Asa mas acaba dando uma moral pra começar a sumir as letras de novo batemos aqui tem mais uma carta parece que todo boys aqui tem a chance de dropar uma cartinha eu ainda não entendi como é que se chama de boys não sei se a gente vai andando e aparece o boys ou você tem que entrar em algum lugar mas basicamente o jogo até o momento tá explicando meio que isso você vai andando e você acha o boys eu não sei explicar isso direito entendeu e como tá faltando letras por motivos que eu não sei explicar o porquê fica complicado no jogo também não sei se é porque eu tô com muita coisa aberta aqui e acaba dando esse lag bom chegamos aqui na cidade estamos level 3 temos uma carta aqui pra utilizar vamos equipar ela é uma carta de de luva por eu equipar uma carta de luva eu ganho uma magia não teve efeito visual mas de boa vamos lá começar as missões não vou conversar com esse povo não porque não tem paciência eu tenho duas missões aqui em aberto ele informa então vamos lá na primeira e depois vamos na segunda é um jogo até razoavelmente bonito bem bonito na verdade mate cogumelos fadas cogumelos guarda chuva é bom que o pessoal tem a imaginação boa tá travando muito isso é louco vou usar essa magia aqui pra ver o que ela faz eu dei uma opção de forrada só que não subiu não isso aparece aqui a configuração gráfico alto gráfico alto vamos ver se tem alguma coisa a ver com isso tem uma travada firme olha apareceu tudo que tinha que aparecer combate novos não gráfico jogadores mostrados não bota 20 é isso pronto vamos ver se agora melhora vamos completar a missão assim até o momento eu não achei opções de deixar ficar simplesmente parece que você tem que fazer tudo na mão não sei também no celular eu só joguei só até o level 10 vamos lá temos que matar o cogumelo grande essa coisa gigantesca aparece a skin dessa magia aqui agora parece não deixa eu decorar a cura pelo menos é boa pronto concluir vamos agora aqui para outra missão eu vou jogar vou perder um tempo nesse jogo ele é muito muito interessante tem até essa opção aqui Yggdrasil que acho que é o mapa principal é o mapa onde nós estamos e esse nome por incrível que parece ele é até muito citado em alguns em alguns animes acho maneiro a gente meio que pegou uma outra missão aqui esse o M aqui é de mapa é mapa Yggdrasil esse é o nosso primeiro mapa vamos ver usar tem sistema de coleta para terminar a missão para pegar a missão ou em algum caso completar a missão e por enquanto sistema de de matar bichos bate no choco mata o choco eita caramba várias informaçãozinhas aqui no último a parte do dano eu achei bem legal a parte assim gráfica do dano que vai subindo e tal bem da horinha mesmo é o fato de você ficar segurando o botão de ataque é bom que você vai ficar atacando infinitamente os bichos que estão perto de você pronto tem sistema de patch aqui você pega o patch eu não sei explicar direito vocês tem que dar uma olhada mas é basicamente olha olha os mapas nós estamos aqui depois a gente deve ir para Silver 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 senhor nossa que nome porreta confirmar não sei o que quer não mas confirma pronto eu sou nível 8 a invasão desses bichos estranhos ah eu vim parar num ninho de shopping num ninho de shopping o que isso significa não sei mas parece uma dungeon pronto opa olha pra lá vamos andando move click está dando birubilagem está ficando andando essa mulher aqui comigo vou curar vou curar curar realmente muito isso é louco pronto matei aqui peguei uma carta de arma roxa até agora a gente só tinha pego carta de arma azul e essa aqui também é de arma agora já foi aí manda a gente andar até aqui esse povo esse povo que corre careca depois aparece o cabelo caramba apareceu um bichão aqui olha agora eu tenho algumas cartas elas dão poderes que eu dou um acerto dano olha lá aí se cura eu posso me transformar nessa bolinha aqui olha olha me transformei num num cocô estranho caraca o boneco travou olha pega eu tomei stun ah eu tomei stun olha mano olha fica rolando fica parecendo o sonic o sonic verde gordo olha que da hora mano pega de novo caraca caraca esse sonic dá muito dano olha isso vê só os danos pulando enquanto eu fico correndo vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer estranho correndo careca depois aparecer o cabelo terminamos pegamos um um suco de não sei o que carrega o joguinho pronto eu tem um negócio aqui de talento piscando aqui o que é isso ah você obteve desbloqueio no level 10 bom gente a gente vai terminando vamos pegar level 10 vamos pegar level 10 depois a gente termina essa porra a gente vai correndo aqui vai conhecendo o jogo tem muita gente pedindo a equipe aqui formar equipe livre de 1 de 5 nível 1 99 eu não sei o que significa a gente está aprendendo a jogar agora então a gente vai seguir o esquema do jogo até a gente pegar um armacete do que é bom e do que não é presente opa obrigado presente é legal vou ver pra cá aliabilidades falar em habilidades deixa eu ver isso aqui eu lembro que eu dava uma upada na habilidade tá bom para de falar comigo ah tá só pra você arrumar nada de muito maravilhoso assim benefícios recompensa de login olha recompensa de login pacote de nível só a partir do nível 20 e curie fada eu não sei o que é isso enquanto a gente vai correndo aqui com o nosso jogador que daqui a pouco vai tacar as pernas do Roberto Carlos meu irmão isso que é estranho fica aparecendo o nome tudo faltando as letras faltando no bagulho chegamos aqui para de mostrar o mapa da hora é tipo isso eu pego algumas missões que me levam para matar esses bosses é estranho pronto aí quando eu entro essas opções aqui que eu não sei para o que é dá um clique aqui aparece o dano igualmente é para sair e aqui benefícios tamanho daquela porra ali não sei se eu posso atacar aquele bichão lá direto mas vamos matar os bichinhos que está perto salvar os aldeões porque os aldeões estão dando porrada os caras com roupa de ir para a igreja dando porrada nos bichinhos vamos lá no último não precisa acertar ele não vai falar Gabriel agora vai isso a terra está tremendo novos monges desaparecerão tá bom meu filho não quero ouvir porra nenhuma não cadê o bicho ataque aquele grandão lá caramba qual a dificuldade de atacar essa porra caraca o bicho sumiu cadê o bicho mano cadê o bicho a gente está atacando entre vocês mesmo ah não o bicho está ali olha que bagulho bugado eu estou atacando alguém onde é que ele está nem imagino mas vou dar esse povo aqui vou que essa magia aqui carrega toda hora não quero transformar em nada não pronto conseguimos passamos sem nem ver o bicho que bagulho louco 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 melo melo louco legal a história não estou nem aí para você caguei ó pegamos level 10 pegamos outros equipamentos mais bonitinho e dessa forma a gente termina aqui é Tales of Wind eu particularmente gostei do jogo tá esse vídeo aqui chegar 20 likes a gente volta com esse novo com esse joguinho novo a gente já meio que bota ele para rodar aí direitinho com vídeos diários aí para vocês ok posso contar com vocês 10 20 likes 20 likes só hein bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal não esqueçam de dar um like e compartilhar nas redes sociais lembrando assim que a gente chegar a 600 inscritos vai ter sorteio de conta no Asa de Cristal 1 ok não tem nada a ver com esse jogo mas se você quiser começar em outro jogo que também aparece apareça no canal tem sorteio lá ok de 100 inscritos ok valeu partiu fui no Asa de Cristal 1 Vamos lá.